Nem tudo que reluz é ouro, meu Deus, fala pra isso Deu errado, a receita deu errado Oi meu povo, calma, tô aqui pra ajudar vocês Apenas três ingredientes, gente, muito fácil A massagem é a sua preferência, uma colher Bota a cenoura pra bater com a água Primeiro bate Isso, bem bonitinho Observa a cenoura, não, você não vai colocar ali Você vai coar primeiro essa cenoura Exatamente, você vai coar pra tirar, gente, esse bagaço Que acabou com o meu cabelo, meu Deus Foi uma luta pra tirar, viu? Então você vai coar esse bagaço no pano pra não ter erro Azeite de oliva, você vai colocar duas colheres de azeite de oliva Porque é muito importante o azeite de oliva pros nossos cabelos Nossas madeixas Aí você vai pegar um pouquinho do óleo de coco Você vai colocar uma colher Mistura aí tudo E bota pra bater de novo, vai ficar homogêneo Exatamente, lava a tampa pra não ter nenhum bagaço Pelo amor de Deus Bate tudo Gente, o benefício da cenoura é sensacional Pro nosso cabelo super, super nutritivo Vocês vão amar essa massagem, gente Sério Salvou meu cabelo hoje Ó, o resultado é esse Olha a consistência maravilhosa Muito bom Aí tá o bagaço, o vilão, o vilão, meu Deus Não deixe de coar Pelo amor de Deus, viu gente É desse jeito que fica bom E aí tá eu, já tinha passado um pouco no meu cabelo E eu vou deixar 30 minutos Exatamente, 30 minutos no meu cabelo Depois disso eu tiro e vai ficar sensacional Beijão Aí tá eu de novo Já tirei a massagem E esse é o resultado, gente Nenhum bagaço no meu cabelo Nada Muito brilho Muito nutritivo Aí vale lembrar que não tem nada Acabei de sair do banheiro E eu acabei de filmar pra vocês O cabelo tá limpo, limpo, limpo Mas cheio de cacho Muito brilhoso E muito nutritivo Super macio Eu amei fazer essa massagem Espero que vocês gostem também Obrigado Obrigado